Salve galera do Clash Paladinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje a gente vai fazer a eliminação aqui no bose esse bose aqui é o flagelo MK muito muito e também acertou mano esse bose aqui ele é bem da hora tá galera para a gente fazer a eliminação dele tem que tomar cuidado aqui que ele atrai os bis e aquelas aqui ó esse negócio aqui tem que tomar cuidado com isso aqui ó vamos manter a distância dele me acertou de novo beleza não vou me acertar aqui dá para a gente fazer a eliminação dele com certeza tá você fez o óculos pode estar quebrando para que não quebra o fato é ele já soltou a dos amigos dele me trava não e ele com certeza dá um vídeo que eu tava com a minha roupa não eita pega e movi para cá ele já ele chama um amigo dele ó beleza e agora que a minha roupa não quebre tá pra cá e eu vou esperar que ele sai e vou colocar outra arma aqui e beleza e já chamou mais inimigos ali opa eita daia hein e opa vai quebrar aqui velho vai ter trocado a roupa e eu vou aproveitar e vou trocar minha roupa aqui tá galera eita daia aí vem pra cá eita tá calma calma amigo e vou trocar aqui beleza maluco a morri a cabeça foi e galera ele não contava caminho à turma mano e tá lá a toma opa Bicho, fácil mesmo, tá? Vou trocar aqui a arma, já que minha arma vai... Olha lá, beleza, consegui. Vim pra cá, deixa eu colocar essa AK aqui. Eita, me prendeu. Foi antes que eu tava mais próximo. Vamos aqui, flagelo. É quase, tá que era. A gente faz eliminação. Opa, acantou a AK-47 aqui agora, vamos lá. Toma. Eu nunca tava... E olha aí a premiação. O que a gente consegue, hein? Deste boss, tá? Isso aqui, com certeza, é um fatal kill, tá? Ele vai fazer eliminação dele. Ele vai te pegar ali e já era, tá? Mano, esse boss aqui, ele é até facinho. A AK-47 ali cantou, mas eu devia ter colocado uma Glock, tá, galera? Então, se chegou no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Agora eu vou lá ativar o protocolo pra tá... Fazer eliminação dos inimigos aqui com o protocolo ativado. Eu já limpei todo o laboratório aqui, beleza? Então, tamo junto. Um grande abraço e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.